Legal Oi pessoal, tudo bem? Existia um lugar que tinha dois reis Um chamado Keshidwadja E o outro chamado Kandikia Eles governavam reinos vizinhos Esses dois Keshidwadja Eram um grande devoto da divindade E Kandikia Era um rei muito piedoso Mas um grande especialista Em realizar sacrifícios e atividades frutivas Certa vez Houve uma grande guerra Que surgiu entre os dois reis E nessa guerra Keshidwadja saiu vitorioso Kandikia que perdeu Se sentiu humilhado E se aposentou das atividades do reino E resolveu ir para a floresta Para fazer grandes austeridades Para conseguir a autorrealização Depois de alguns anos desse incidente Keshidwadja queria realizar sacrifícios Ele queria ensinar esses assuntos Pelo seu exemplo de fazer sacrifícios Para obter conhecimento Ele foi até a floresta Para encontrar o outro rei Kandikia E esse rei lhe explicou O rei ficou muito satisfeito com a resposta E perguntou a Kandikia Por favor Diga-me como posso Me tornar uma pessoa tão grande quanto você Kandikia Por sua vez Fez uma pergunta Por favor diga-me como posso controlar Minha mente e meus sentidos Que estão sendo Um grande desafio para mim O rei respondeu Para controlar a mente e os sentidos Deve-se meditar exclusivamente Na forma transcendental Da divindade suprema Que por si só Ele é Subashraya Que significa Que ele é o mais auspicioso Objeto de meditação As formas desse mundo material Como seres humanos Matéria E semideuses Não são ideais para meditação Porque Eles tem sempre duas falhas A primeira é que Todas as formas São adquiridas pelos indivíduos Devido ao seu karma passado Portanto Não são formas naturais Não é a essência da pessoa E a segunda É que essas formas Que nós temos São sujeitas A destruição Com o passar do tempo No entanto A forma do Senhor Supremo Ela não é um produto de karma E portanto Ela é eterna Então meditando em sua forma Pode Se subjugar A mente E os sentidos Kandikia O rei que estava na floresta Ficou muito satisfeito Com a resposta E ofereceu respeitos Ao seu rival Embora Kandikia Seja um especialista Em realizar sacrifícios E estivesse vivendo Uma vida Aposentada na floresta Livre de responsabilidades Ele estava tendo dificuldades Para conquistar a sua mente E seus sentidos Isto é porque Ele não foi treinado Para meditar Na divina forma Do Senhor O Senhor E não é o Senhor O Senhor